Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Juni mais um vídeo Graças a Deus pessoal, consegui finalizar o concerto aqui Da televisão do Sr. Bom, aqui da Barra da Tijuca Fiz a troca aqui do barramento de LED E a televisão 100% funcionando É uma televisão de 75 polegadas, modelo N75RU7100 Então, conforme vocês viram nos vídeos anteriores, que eu fiz um passo a passo Então, coloquei, fiz todas as etapas lá Fiz a redução de corrente na fonte Fiz a manutenção certinha, para evitar que esse defeito volte novamente E fiz a troca dos LEDs aí, como vocês podem ver Estava com esse lado esquerdo aqui Totalmente preto E agora a qualidade Perfeita Não tem nenhuma mancha Como vocês podem ver Não tem nenhuma mancha A televisão ficou como original Beleza? Então, vocês que estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha, se inscreva no canal Mais uma vez agradecendo O Sr. Bom Pela confiança no nosso trabalho Hoje de manhã Venhamos aqui fazer o concerto E está aí, ó Como vocês podem acompanhar Serviço 100% Cliente feliz Que é o nosso objetivo E essas TVs realmente É uma televisão complicada de trabalhar Devido a tela ser enorme Então, realmente, aquele friozinho na barriga Posso fazer 50 dessas Que sempre vai dar aquele friozinho na barriga Porque, realmente, a televisão aí, ó Funcionando perfeito Beleza, galera? Então, forte abraço Espero ter ajudado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau